O Tigre, calça do Guarani Espírito, está ele quase que exagerando um pouco de batido Vamos mostrar o Fernando, enquanto a bola foi reposta em jogo, mas não avançou E aí a camisa número 4, que é o Guilherme Abriu para o número 3 e o número 2 Mas agora, já voltando agora em Pará Agora que passou pelo Rodrigo Souza, a gente chega ao Pará Tempo de jogo, 10 minutos Olha aí, o Soberano não ataca, atenção Chutou e a bola entrou, camisa 6, Pará Tempo de jogo, 10h55 1x0 A bola que não tinha muito espaço Pará insistiu Tentando jogar dentro da área e ao mesmo tempo também chutando E não deu para o goleiro vida Vamos anotar, 10 minutos Olha aí, olha aí, uma volta a favor do ataque O Fernando tem um aplauso de impacto, o tempo do jogo, 47, 47, 22, é o tempo do jogo. 9, 16, 15, atenção bola na área, gol, gol, aí está, 2 a 0, matando o jogo. Finalmente, hein, e olha quem é, Alisson, camisa nova. Tentou o jogo no topo, retropou, e agora sobrou. Tempo do jogo, chegamos, 28 minutos.